Isso aí rapaziada, acabamos de chegar aqui em Kagoshima Aquele desafio de sempre, achar onde dormir, neto café E amanhã começa o rolê aqui na cidade, ó, bora! O nosso primeiro destino é a ilha de Sakurajima Onde tem um vulcão ativo Sakurajima antigamente era uma ilha, né? Mas houve uma erupção em 1914 que causou a junção da ilha com Kyushu, né? Rapaziada, já estou caminhando aqui em direção à balsa Que faz o cruzamento pra Sakurajima Olha, olha isso! E aí 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 Já estamos chegando aqui Sakurajima E aí 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 se liga nisso rapaziada, olha Música Quando eu cheguei aqui na Sakurajima, né Eu desci da balsa, peguei um ônibus Que sobe até aqui o observatório Pertinho do vulcão Enfim, é bem fácil o acesso Agora eu vou descer E vou ver se dá pra explorar mais alguma coisa por aqui Se tem transporte e etc Bora que o rolê não para Tô fazendo uma farofada aqui, comendo E tô esperando um ônibus Que eu descobri que tem um onsen aqui Que aceita a tatuagem, pode entrar Quem tem tatuagem Eu vou lá, né, obviamente Aproveitar essa oportunidade Não sei se vai dar pra mostrar alguma coisa lá dentro Mas enfim, esse é o próximo rolê Aqui em Sakurajima Não é do nada aqui na Ilha de Sakurajima E o onsen fica nesse hotel aqui Tem o que vem falar Vamos ver lá como que é Bora Não tem ninguém aqui, velho Cheguei aqui no onsen, já entrei Se liga só Não precisa falar mais nada, né Incrível Que experiência, velho Que lugar, que lugar Olha, eu vou aproveitar Que não tem ninguém aqui Pra mostrar pra vocês Como que é um onsen Aqui, ó Primeiro você coloca o banquinho ali Toma um banhinho, né Se lava E tal E aí Você Só entrar Parar é quente, hein Bem quente Olha essa aqui Esse visu Muito doido, né Ó Aí depois você terminou Tomou outro banho ali E já era Saindo aqui agora Do onsen aqui Que fica dentro desse hotel Muito doido Olha isso aqui Pegar o busão Direção a balsa Atravessar E voltar pra Pra ilha principal De Kagoshima E seguir o rolê É isso aí Bora Rapaziada Hoje a gente tá aqui No castelo de Kagoshima Com meus amigos Japoneses E nós vamos dar um rolê aqui Pra conhecer O castelo Bora Olha, pistola, pistola Pão, pão, pão Live, live, live Bão, pão, pão Bão, pão E seekers Jampais Last Pearl É sério Temas 스cais Temas selected Temas Amor Bão Pão Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso! A gente está vindo em um pico para ver o panorama da cidade de Kagoshima. Ah, isso é Kusunoki! É aqui num parque. Aqui é o Kusunoki. É o Kusunoki. É o Guido. É o Guido. É o Guido. É o Guido. Aqui é o Cameraman. Aqui é o Cameraman. Aqui é o Cameraman. É o YouTube. Acho que a vista vai ficar meio para depois, porque é o tempo. Está tudo fechado. É o Guido. É o Guido. Vão faz aqui para dar uma vez para a cidade. Vão faz aqui. Vão faz aqui para a cidade e olha como é que a cidade... Vão faz conta da cidade. Vão faz chocolate de descobertura e fal 폭anão. Estou em quando tá lá. Vão faz Beyazôica. Ó! Ah Guido! É isso aí. É isso aí. Giorgio e favorita Regra-se no mordemana Regra-se no mordemana É isso aqui que é tete-boa de Outro É Tete-boa de fumo Giorgio Olha isso Isso é massa Fata-se É incrível! É incrível! É incrível! Tudo bem? Tudo bem! Enfim, cheguei aqui em Kagoshima Fiz amizade com os japoneses E eles me levaram para dar uns rolês Me levaram um pouco no templo E em alguns outros lugares que a gente passou E enfim Agora estou aqui na estação Estou vendo bastante Vou pegar o trem Sentido a Miyazaki Vai começar o rolê lá Espero que vocês tenham curtido o rolê aqui em Kagoshima Não esqueça de se inscrever no canal, deixar sua curtida, seu comentário E é isso aí Até o próximo vídeo Tchau!